Boa tarde meus amigos, o Cacará também é da onda de mecânico, olha o modo de chave Olha ela aqui ó, desmontei a frente dela, a cinquentinha Trocando o retentor da bengala, trocando a caixa de direção, olha, tá ali a caixa velha já Modo de chave aqui, a maior bagunça Aí turma, e agora vou trocar o cilindro dela, esse cilindro aqui é a original, cinquentinha Não tem muita força na subida Aí eu comprei esse kit aqui ó, setenta e cinco Aí agora, vou desmontar ela, pra tirar Aí turma, kitzinho novinho, setenta e cinco cilindrada Vai ficar com mais uma forçazinha, feita os cabadinhos, vai ficar com toque Pra subir, carreira não, mas vai dando pra ter mais força Tirar esse bicho aqui, desmontar essa parte aqui todinha Aí tirar o cilindro dela, trocar o cilindro e o pistão Aí todos desmontando aqui ó, canto de escape Tem que comprar um canto de escape também de novo O cacaraio inventa tudo É mecânico, é caçador, é costuleiro Que botete desenrola Dando talentozinho, que eu preciso muito dela pra fazer o desvio, né Se não for ela, o cara se atrapalha todinha O cara tem uma motinha, alivia mais Apoia isso turma, hoje é sábado Dia cinco de dezembro Dois mil e vinte Aí hoje eu tirei uma folgazinha Não fui pro sítio, eu tô em casa Aí aproveitei a folgazinha hoje Pra desmontar ela e montar A caixa de direção já foi trocada Agora eu vou trocar o retentor da bengala E depois, já tô desmontando aqui o escapamento Pra tirar o cabeçote e trocar o cilindro Valeu turma Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo Amanhã eu vou num sítio turma Terminando ela aqui, amanhã eu vou num sítio Por isso eu consigo fazer uma serva lá De Itamata lá Dizem que tem uma juruti boa lá Mas tem que fazer uma servazinha Aí eu vou tentar fazer uma serva lá Amanhã eu mostro lá a serva que eu vou fazer pra vocês Olha aí turma, já tá pronta Zero bala Que boa toda Olha Prontinha, prontinha O cilindro, cara, se eu trocar não Porque o cilindro era do mesmo Aí troquei só o O pistão e os anel Olha lá como ficou Show de bola Amanhã eu vou fazer uma servazinha Lá no sítio Tá pronto Valeu turma Amanhã eu mostro lá o lugar da serva lá a vocês Carcará também é mecânica aí, ó Valeu Fui 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 Fui